Manda a letra Seja bem-vindo ao podcast Mandando a Letra, um espaço feito de compositores para compositores. Se é a poesia que vocês querem, nós temos, hein? E se você é um apaixonado por samba, se você é um amante do samba-enredo, quer saber como é que se faz, como é que se disputa um samba-enredo, tudo temos aqui. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, hein? E o endereço está na telinha, hein? Júlio, vamos falar de quem vem hoje? Cara, tem muita gente aí querendo saber quem é o nosso convidado. Convidado esse, para mim, muito especial. Cláudio, revela aí quem são esses convidados aí. Vou falar, tem que falar com calma porque é uma honra ter eles aqui. Vou começar de um convidado que a gente faz samba há uns três anos, mas a gente já fez mais de 20 sambas juntos. De vez em quando a gente discute, de vez em quando é um aprendendo com o outro. Oriundo da Zona Sul, na Cruzada São Sebastião. Um dos maiores malandros que eu conheço. Às vezes ele fica chateado. Daqui a pouco muda tudo. Ninguém consegue brigar com ele. Fadico, é uma honra ter aqui nesse espaço com a gente. Honra toda minha, Cláudio. Honra toda minha, Júlio. Boa tarde. Obrigado por você ter vindo, Fadico. Vou vir sempre que for convidado. Aqui ou em qualquer lugar onde vocês estiverem. Principalmente para fazer samba juntos, né? Ô, Júlio, posso chamar outro convidado? Poxa, eu acho que você deve chamar. Outro convidado foi um parceiro que eu conheci no começo de 2006. É um cara que eu tenho que agradecer muito porque me ajudou já em muitas situações, além de samba enredo, é generoso. E ganhamos muito junto, muito samba junto. Tenho até uma vontade de voltar a fazer samba com ele. Totonho, muito obrigado por ter vindo. Ô, Totonho, grande Totonho. Quero agradecer que é a oportunidade aqui. O Cláudio, o Júlio, que é o meu amigo pessoal, assim. E dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui. Eu acho que é isso aí. É isso aí, mandando a letra mesmo. É olho no olho. Júlio, vamos começar a molhar o bico, fazer aquele brinde já tradicional. Ô, Totonho, isso daqui é uma cachaçinha do patrocinador Júlio Alves. Que isso? Eu vou te dar um bico ali. Assim? Olha aí, ó. Eles estão preparando alguma coisa pra gente. Sem dúvida nenhuma. Ó, eu amassei bem. O Fadico tá meio cabreiro aí. Eu amassei com carinho. Tem aquele negócio que quando as molas demais o Santos confia. Caraca, a gente vai fazer um brindinho, um brinde legal aqui, ó. Cláudio, eu não vou te dar muito não. Você pode fazer pergunta muito pesada. Júlio, antes da gente brindar, da gente erguer o copinho aqui de cachaça, tem que chamar a nossa pimenta pra brindar com a gente. Júlia, não, por favor, aparece aí. Cadê você, Júlia? Já tô aqui com a minha cachaçinha. Caramba, o dela tá cheio, mano. A última vez ela saiu torta daqui. Vamos brindar aí, Júlia. Vambora, ó. Saúde. Uh! A Dico, um brinde. A nossa. Júlia, daqui a pouco aparece. Agora não me segura, não. Eita, pai. Hoje eu tô afiada. Olha, olha aí, ó. Pega leve, hein? Pergunta aí, manda o pessoal continuar te mandando perguntas. Isso é muito importante. Hoje eu tenho as minhas perguntas e dos internautas. Pega leve que eu sei onde você mora, hein? Ah, você vai ficar doido. Podemos começar, Júlia? Vamos começar, eu tô aqui. Cara, eu tô com uma pergunta aqui que eu tô afim de perguntar há muito tempo. Que foi a parceria Júlio Alves e Totonho que modificou a disputa de Sambirredo na Tijuca. Teve um ano a gente tá conversando aqui, antes de começar o programa, conversando com o Padico aqui, que eles botaram um carro alegórico na final do Sambirredo. Então a minha pergunta pro Totonho. Totonho, torcida ganha samba? Não, a torcida, a torcida não ganha samba. Mas a torcida contribui pra, primeiro, movimentar a quadra. No caso da Undido da Tijuca, uma escola que não tem muito volume de frequentadores na disputa de Sambirredo. Então os compositores têm um trabalho muito grande em relação a isso. E na época, aí citada, eu, meu amigo Júlio aqui, Cláudio participando, enfim. E a gente tentava fazer o melhor. Então a gente, esse maluco aqui vinha com essa ideia doida na cabeça... E você aceitava. E eu comprava a ideia. E era esse papo. E a gente ia pra dentro. Era essa a ideia. Eu vou pegar um gancho nisso que eu tô ouvindo. Você falou que eles modificaram a questão da disputa de Sambirredo na Undido da Tijuca, mas eu acho que isso transcendeu a Undido da Tijuca, né? Sim. Porque muito se transformou na disputa de Sambirredo depois de toda aquela... Porque eu acho que ali era o Paulo Barros e o... Porque, cara, eles inventavam cada coisa na quadra que deveria dar gancho pro Carnavalesco depois. E assim, não tinha esse negócio da torcida levar a personagem. Quem criou esse negócio de personagem, pô, não é eles. Sim, foi isso mesmo. E agora, Júlio e Totonho, eu queria saber de vocês, enquanto mais jovem, eu queria saber de vocês... Pô, não vai revelar a idade. Quem idealizava toda aquela parafernália da disputa de samba? Parafernália no bom sentido, no sentido de engrandecer a disputa mesmo. Cara, o que que acontece, Vadico? Eu sempre tive vontade de fazer um negócio diferente, né? E o Totonho comprava meu barulho. Ele, pô, tu vai fazer isso mesmo? Voou. Falei, cara, teve um ano que eu botei, peguei na escola de samba umas roupas, né? Uns destaques de carro e eu levei pra... Aí, quando o Fernando olha aquilo lá em cima, tampando o Cláudio Zagrande, tampando tudo... Cara, eu vou cortar o samba desse maluco. Lembra disso? Eu temos o tripé. Eu temos o tripé. Disso eu lembro bem. Eu fazia umas coisas de louco. Disso eu lembro bem. É, era muito bom. Porque eu fui uma das pessoas que foi encoberta lá pelo... Pelo destaque. Eu tava tocando o cavaquinho na disputa lá com o seu samba. Se eu não me engano, foi na final. Foi na final. Pro carnaval de 2002. Na nave vai pousar, não era? Foi isso mesmo. Foi? Eu tava lá, cara, tocando o cavaquinho. Daqui a pouco pintou um destaque gigantesco na minha frente. Aí eu todo... Aí o Fernando Horta mandou uma mensagem pra mim. Ele falou assim, avisa pro Júlio. Ele vai acabar com o meu show. Eu vou cortar o samba dele. Eu falei, cara, estamos na final. Agora não tem... Pra subir o destaque foi cinco horas. Pra descer mais cinco, tá no outro dia. Já era. Já fomos cortados. Agora não tem mais jeito. Mas assim, até peço desculpa ao Fernando. Porque foi tantas... A gente fez um espetáculo, né? A gente fazia um espetáculo. Eu lembro que no Apaga a Luz... Eu falei, vou apagar a quadra. Se tu apagar a quadra, tu vai ver o que vai acontecer. Eu falei, vou mandar lá e te cortar a luz. 2011, 2011. Não, a gente brincava. A gente fazia só coisa de louco. Mas assim, a Tijuca começou a ter uma identidade de Júlio Alves e de Totonho. Sim. E outra coisa também legal é o seguinte. Que a gente era o Flamengo dentro da Tijuca. Pra ganhar na Tijuca, tinha que ganhar da gente. Então a gente se juntava a todas as parcerias. A gente ia pra Macumba, ia fazer... O que eu botava? Eu já cheguei no meu carro, encontrei um negócio de pipoca no meu carro. Falei, cara... Isso é doido, velho. Isso é doido. Isso é louco. Nossa, os caras queriam derrubar mesmo. Queria derrubar. O negócio era sério. O negócio era sério. Porque o compositor leva isso porque era sério. E a gente vinha ganhando em seguida, né? É. Eu lembro quando a gente perdeu no Rei do Baião. O Zé Paulo tava em casa. O nego voltou correndo. Falei... Deu a gente. O nego não acreditava. Eu me lembro que nesse ano, os sites, ao invés de falar assim, parceria de Zé Paulo é campeão. Não foi assim. Foi parceria de Zé Paulo vence Júlio Alves e Tontoi. É. Como se fosse, assim, ganhou do Brasil, do Flamengo. Mas era algo nesse nível, né? Não, é um negócio muito doido. Muito doido. E assim, eu posso falar que, assim, a gente criou uma identidade dentro da Tijuca. Isso é verdade. Que hoje a gente... Por exemplo, eu mesmo fico... Na época que aquela menina entrou num barco, que foi na Santa Ceia lá, que ela entra no... Aquilo foi uma ideia minha. Falei, se eu aparecer, a gente é cortado. Então, vamos fazer o seguinte. Bota ela em cima, ela entra cantando, que ela cantava bem. Só que não me disseram que ela tinha medo de altura. É, Joana, né? Eu esqueci o nome daquela menina. Uma que cantava, ela até da Beija-Flor. Ela veio cantando vestida... É, ela vinha cantando em cima, vestida de... Quando ela entrou, o cara me liga e fala assim, mas ela tem medo de altura. Não sei, amarra ela, segura, bota uma rede embaixo. E eles vão desconfiar que é o Júlio que fez esse troço. Que eu fiz uma coisa de louco de novo. E quando eu tava, eu tava até no hotel, eu tava em Taipava, no hotel. Quando me ligaram, pô, nós ganhamos. Eu falei, porra, beleza. Aí o Fernando falou assim, tu não vai assinar esse troço, não. Falei, mas eu me inscrevi lá. Mas cadê o teu nome, que eu diria, tirou um papelzinho do bolso. Ah, é, Rafael. Eu falei, Rafael, meu nome é artístico. Verdade. A gente tem que ter alegria, cara. Dessa vida, a gente leva alegria, não é isso, Tô? A gente leva essas brincadeiras que ficaram na nossa história. Ficaram, eu posso contar isso pros meus netos, pros meus filhos. O quanto o pai dele, depois de velho, foi arteiro. E é o mais difícil. É o mais difícil. A gente conseguiu se encaixar. É porque dizia assim, ó, se botar, ele vai cortar. E parecia assim que era brincadeira. Eu tô em São Paulo, dentro de um táxi, daqui a pouco... Ih, cortaram. Calma, foi o som, caiu o teu. Falei, porra, meu irmão. Pegaram pesada. Aí a lágrima descia no cantinho do olho, né? Você fica triste pra caramba. Você acha que aquele ali é um filho, né? É verdade. Então, assim, cara, foi muita ideia maneira. Totonho sabe disso. Ver vocês dois aqui é uma coisa muito legal. Porque, assim, pra mim era a parceria esperada. Pra conversar, pra gente... Porque as pessoas acham que a gente tem uma inimizade. Não existe isso. Não existe, é verdade. Eu tive uma passagem na Tijuca, que o Totonho... Eu ligo pra Totonho quando eu tive um problema na Tijuca. Eu não quero relembrar, mas eu acho que eu devo relembrar. Não, não vamos relembrar agora. Ainda não... Então tá bom. Tá aquecendo o programa. Deixa, deixa. Vamos embora. Vamos seguir. Olha o coração. Eu vou beber até uma água pra esfriar. Esse coração. Totonho, fala comigo. Você é do Andaraí. É tijucano. Você viu a Tijuca com aqueles grandes sambas antológicos, Carlin Melodia e vários outros grandes compositores, Vicente. Te pergunto, qual foi a emoção de estar ao lado do Júlio, em 2010, o segredo de ser campeão do Carnaval? Cara, assim, eu... A coisa que eu... Desses anos todos que eu tô no samba, ali a gente merecia o estandar de homem. A Tijuca desfilou muito bem e o samba foi muito bem. Eu acho que foi o casamento perfeito ali, na chegada do Paulo Barros. E eu te garanto, assim, não sei o que o Júlio pensa disso. Já pensei várias vezes, conversei com muita gente. E ali foi mais de 70%. Ali foi 80% foi o samba enredo, de fato. E no dia do desfile, que nós fomos à terceira escola a desfilar, e na faltava ainda a segunda-feira, que tiramos num domingo, quando eu estava fazendo a volta ali pra vir, acabando o meu desfile, né? Saiu lá dos composidores, voltando. Toda a Sapucaí já sabia que a Tijuca era campeã. Era desde o gari, entendeu? Quem estava lá vendo. Ninguém queria saber da segunda-feira. Realmente foi uma coisa muito marcante. O Paulo tem lá sua contribuição enorme, a questão daquela comissão de frente, o gestante do Carnaval. Mas o samba, vou te falar um negócio. Aconteceu, né? Aconteceu, de fato, na Sapucaí. E foi o samba que quase não ganhou na disputa. E foi o samba, só pra lembrar que no dia tá fazendo levantamento. Uma vez eu fui numa rádio fazer uma entrevista, e foi feito o levantamento disso. Foi o samba que deu mais dinheiro pros compositores. E tocou em todo lugar do mundo. Até no Japão tocou. Isso tem levantamentos feitos em relação... O Fadico não tava nessa, não? Pô, era apenas... Mas o Fadico podia tocar pra gente o refrão do samba, né? Toca, 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 toca. Vai que aí, Fadico? É segredo, não conta ninguém. Sou Tijuca, vou além. O seu olhar, vou iludir. A tentação é descobrir. É, lindo. Bonita, inclusive eu quero lembrar que eu convidei o Marcelinho, que hoje é... É. Foi o presidente da Viradoura, hoje é o presidente de Uar lá. Ele é parceiro do Filipe? Ele é parceiro do Senado. Parceiro. Eu falei, você quer ganhar um samba, vem comigo. Foi isso mesmo? Eu lembro disso. Quando o Marcelinho, ele era mais jovem, né? Não vi, tocou no cavaco. Não vi, é isso aí. Ele queria aprender a tocar cavaco. Então, Marcelinho, você é o meu convidado, hein? É, isso aí, bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. E a resposta da... Quem tem a resposta da pergunta que você já fez de como se faz pra ganhar um samba em renda, tá aí. Anda do meu lado. Não, mas uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada que o Totone lembrou aqui no samba. Eu fiz uma bandeira. É segredo que eu não conto a ninguém. E botei uma porta-bandeira. Não sei se o Totone lembra disso. Uma bandeira que eu mandei fazer bonita, oficial. Linda. 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 Eu fiquei tão empolgado que quando nós ganhamos o samba, eu peguei a bandeira e dei pro Paulo Barros. Aí o Fernando falou pra mim, ele não queria ser o samba. Eu falei, me devolve a banqueira. Lembra disso? Então é, me devolve a bandeira. Uma coisa engraçada pra caramba. Tu falou um negócio aí também, que às vezes as pessoas, naquela época, naquele período, e eles vendiam a ideia, né? Passava a ideia que nós ganhávamos o samba na Tijuca, porque nós tínhamos uma relação próxima com o horto, falava abertamente. E achava que aí tínhamos uma facilidade. Nós não tínhamos facilidade nenhuma. Nós tivemos uma ideia tão grande. A Tijuca tava em obra, fazendo o camarote, onde é o camarote da presidência. E como a gente mexia com obra, o cara tinha largado o Fernando na mão, o negócio no serra-leiro lá. Tinha armado o serra-leiro pra soldar lá pra ele, porque não foi nada. Não, eles vão ganhar, porque eles fizeram... Óbvio, eu olhava o samba, cara. E o mais engraçado era na bateria da Tijuca, que foi o seguinte, tinha alguém com casa grande que dava cachorro quente, no outro dia dava hambúrguer. Aí os caras falaram, tá vendo? Olha lá, deu bops pra todo mundo. Foi a gente, falou a gente. Foi eu que dei, irmão. É McDonald's, você não sabe o que é bops. Então, assim, a gente sempre inventava uma história que era gente que... Mas tudo mentira. Tudo mentira. Causado. Tudo mentira. Entendeu? Então, assim, muito, 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 muito bom isso aí. Foi muito bom. Então, desculpa interromper, vocês estão falando de 2010, assim, foi um casamento perfeito, assim, do samba com todo o desfile, né? E vocês falaram sobre um samba que quase não ganhou. Mas aí entra a seriedade das disputas de samba-enredo, né, cara? Que, assim, talvez o carnavalesco possa ter olhado por essa letra, não retrata tanto aqui, uma questão do meu enredo. Só que a música desse samba, a alegria que ele trazia, e eu tendo a dizer, você falou também... É sacada, né? Sim, é sacada. E quase não ganhou, porque tinha adversários muito bons também. O quê? Tinha, tinha. Tinha o samba do Gustavo, que era muito bom. Só que, assim, tem sacada. Foi o que o Júlio falou, assim. Essa menina tem aquele lance ali que... Pô, de onde esses caras tiraram isso, meu irmão? E o negócio é segredo, não conta ninguém. A sacada do segredo, do refrão, com a comissão de frente, cara... Não, ficou tudo. Foi perfeito. Essa parada... Tijuca não é segredo, eu amar vocês, pô. Sabe? Essa parada... As frases marcaram o Tijucano. Meu irmão, essa parada aí... Eu falo isso... E eu coloquei essas frases em volta da quadra toda. Lembra disso? Essa parada aí, da Tijuca, nessa frase que o Cláudio acabou de falar, essa frase aí foi marcante. Pegou todos os estijucanos. Eu lembro que na feitura do samba, na discussão toda que tivemos, enfim, eu falei, ó, essa frase aqui vai impactar. E impactou. Tanto é que impactou que não só nós colocamos, nós fizemos lá nossos enfeites lá para a disputa, e ficou posterior... Não, não. O Matijuca abraçou... Acontece... Não, não, não. Eu fui tirar, acabou, acabou, a gente tinha que limpar a quadra. Quando eu fui tirar, o Fernando mandou você deixar. Deixar a frase. As frases todas que tinham, a gente mandou aí deixar. Sim, porque... Eu falei, tá bom. Não, foram coisas muito marcantes. Eu falo porque sou tijucano, assim. E eu vi uma entrevista do Fernando, que o cara perguntou qual é o samba que você achou que mais... Ele falou, o segredo. É o mais marcante. Mas não foi porque... Não, é porque o segredo é isso. Então, assim, pô, bem legal ser o compositor. Eu tive o prazer de fazer o samba de exaltação da escola, que foi naquela disputa que teve, porque a gente estava até separado na época. Exatamente. Né? Você... O Totão tinha que seguir um caminho, eu segui o outro. E, Porto, imagina... Em 2008. É, 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 você ser campeão de um samba que, é, é, você chama... Você quer ver o tijucão no campeão e depois você, a tijuca é vencedora do samba com o seu samba. Muito bom. Então, assim, é muito legal. Quando eu escuto o samba de quadra, é muito maneiro, né? Até foi uma coisa engraçada, Cláudio, que o Dudu pediu pra gravar isso, que ele gravou os sambas de exaltação das escolas. Aí eu falei, pô, Dudu, jura? Aí fui escutar e ele me mandou na voz. Pô, ficou muito legal. E, olha, tem que falar pro público, que às vezes o Dudu tem vários, né? É, o Dudu Nova. Desculpa, meu amigo Dudu. Um beijo. Você tem que estar aqui também. Mas é, mas foi isso aí. É assim, é muito legal. Foi uma parceria, cara. É incontestável, né, Cláudio? É, 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 Totonho e isso aí. Júlio, eu acho que tá na hora da pimenta da Júlia. Vem essa menina chata de novo. Mas vai lá, Júlia. Fala comigo, bebê. Eu tô ouvindo vocês aí falando de tijuca. E eu tô aqui emocionada, porque eu perdi todos esses sambas pra vocês. E vai, caraca, mamãe. Só tudo. Tudo. Não ganhei um. A Júlia não ganha. É verdade mesmo. A Júlia ia entregar aquelas letrinhas lá, cantando, cantando. Mas valeu a pena, né, que vocês tiraram onda. Mas foi muito legal. Mas eu quero botar uma pimentinha aí, na verdade. Eu tô ouvindo aí, só pegando as anotações. E a gente tem uma pergunta que era dos convidados e passou a ser minha. Na verdade, dos convidados não, dos internautas. Perdão. E passou a ser minha porque é uma curiosidade que eu tenho. Por ser tijucana, claro. Vocês foram parceiros muito tempo, né? Só que rompeu aí essa parceria entre vocês, Júlio e Totonho. O que que aconteceu? Vocês brigaram? Vocês seguiram caminhos diferentes? Por qual razão? Essa pergunta é pra ele. Eu vou responder. Calaca, mamãe. Eu vou pesar, né? Talvez seja o último episódio teu, tá? Não vem mais. Não vai dar mais pra você continuar. Eu não sei me comportar. Tinha que até ficar arrepiado. Mas, escuta. Me conta, Totonho. Na verdade, em relação à parceria do São Berredo, que na vida a gente nunca rompemos nada. Essa é uma verdade. Enfim, rompemos uma série de motivos. Uma série de coisas aconteceu durante 2013. Vão ser alguns fatos, né? Uns fatos tristes. Enfim, falta de maturidade nossa, entendeu? Também. E aí tivemos que romper aí em função disso. E tentamos retomar, mas o Cláudio acabou de falar aqui. Independente de qualquer coisa, dizer que eu não estou aqui sabonetando nada. Não vou fazer isso. O Júlio sabe da minha... O Cláudio, eu conheço muitos anos. Faz dinheiro que eu me conheço agora. Muito. Enfim. E eu tenho certeza absoluta na questão de tempo, na questão de arrumação. Sabe como é que é a parceria? Eu já fiz parceria. Já fui em samba com teu pai. Já estive lá na parceria com teu pai. Já estive. Vocês ganharam ou não? Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, né? Ganhamos, ganhamos. Que legal, hein, Júlio? Tá vendo? Dá pra mim você dar um sorrisinho aí. Voltou a ter tempo. Finalmente. Finalmente uma vitória, senhor. É uma parceria, é uma questão de ajuste, às vezes. Entendeu? Que envolve uma série de coisas. Envolve um grupo de pessoas, pensamentos diversos. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas estamos abertos, ele sabe disso. Ô, Júlia, eu e Totonho, a gente fala... Eu acho que a minha passagem com ele, tá? Eu posso te falar que foi... Não foi samba enredo. Foi uma coisa de Deus que me colocou no caminho dele. Quando ele estava lá na frente, começando um trabalho, eu me pus à disposição dele. A gente se via sempre, todos os dias, até porque a gente morava perto, a gente tinha algumas coisas em comum junto. Então, assim, as coisas foram passando. E, cara, como tudo na vida, como um casamento, né? Como, por exemplo, hoje o meu filho não fala comigo. Não pelo meu motivo, mas pelo motivo deles. Mas eu tenho certeza que o Rio só corre pro mar. Daqui a pouco ele vai voltar, ele vai entender que eu só falei pro bem dele. E, assim, entre eu e Totonho, teve outro segmento, outras coisas que aconteceram. E, às vezes, é até bom. Porque a parceria, a amizade, volta com outro calor, com outro carinho, né? Com outro pensamento. Talvez... O mais importante é que o respeito... É, não, sem dúvida nenhuma. E eu também, Totonho, aqui, no nosso programa, se eu lhe faltei com respeito alguma vez, eu lhe peço desculpa. E tudo aconteceu, não é porque eu quis, é porque o nosso papai do céu deixou acontecer pra que a gente voltasse melhor. Agora eu quero fazer outra pergunta. Pergunta pra caramba, né? Eu tô perguntativa hoje. Tá parecendo um papagaio. Isso aqui nem é o programa do Louro José, não. Me deixa aqui que a minha pergunta agora é pra você. Senhor Júlio Alves. Pra mim? Exatamente. Voltou de novo pra ver se corta ou deixa agora. Ela vai pegar pra caramba. Fala aí. Eu quero saber o seguinte. Você, ano passado, botou samba, né? Sim. A minha pergunta é o seguinte. Você é benquisto ou não é benquisto na Tijuca? O que aconteceu? Me conta esse babado aí. Olha, se eu não fosse benquisto, eu acho que a vitória não teria acontecido, né? Se você não é bem-vindo na minha casa, eu não vou deixar você entrar. Então, assim, em relação a isso aí, eu não sei se o Cláudio vai permitir que eu me abra agora pra falar o que eu acho, minha opinião sincera. O que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Totonho respondeu, você tem que falar. Eu quero saber. É o seguinte, Júlio. São dois caminhos pra seguir, tá? O primeiro caminho, pra você falar se eu ganhei o samba, eu ganhei porque eu acho que o samba era bom, a escola abraçou, e a gente até na disputa a gente teve algumas brincadeiras, eu brincava, vou quebrar a sua canela, vou pegar, eu já ganhei, vou ganhar, e tal. Como é competitivo esse moço, gente? Você não tem noção do que é disputar um samirredo contra esse moço? Calma aí, pra tu fazer o encerramento, que é melhor tu deixar essa parte aqui com a gente, que aí você vai... Quero só abrir um parênteses aí. A gente tava lá no início, lá da apresentação, aí o Júlio tá lá no cantinho, e ficamos lá, no quiosco, nós dois irmãos. Ele falou, Totonho, o que você tá achando? A gente veio num carnaval não tão bom, eu te juro. Principalmente o samirredo tomou muita pancada. E aí, o Júlio falou assim pra ele, Totonho, o que você tá achando? Eu falei, Júlio, vai brigar nós dois. Essa é a minha opinião. Sim. Fui bem claro pra você, não foi? É mesmo, Totonho? É, o papo é esse aí. Outra coisa, queria ganhar, mas o meu pai sabe disso, não é isso? Fizemos tudo pra ganhar, fizemos tudo, tudo, tudo pra ganhar. Perdi o samba, perdi o samba, eu falei, o samba é bom. O samba é bom e outra coisa, o Cláudio acertou no refrão. Aquele refrão chiclete. A verdade é essa. Eu sabia que a escola ia fazer um grande desfile com o samba. Podia errar em outra coisa. Em relação ao samba, eu acreditei muito no samba e falei isso pra todo mundo que tava ao meu redor, só pra colaborar. Não, Totonho, o que que acontece? Mas eu quero saber outra coisa. Não, não. Eu quero saber o que que fez as pessoas acharem que você não era bem quista na atividade. O que que aconteceu, Júlio? Acontece o seguinte, eu vou até falar aqui uma coisa que eu não queria falar pra voltar pra trás. Houve uma confusão entre o Júlio e um funcionário da escola. Um diretor da escola. É, um diretor da escola. Fala o nome. Fala o nome. É, o Fernando Costa, né? E assim, a gente teve uma briga, uma confusão. Na época, eu nunca imaginei. A história foi exatamente o seguinte. Eu chego na Tijuca, por volta de uma hora da manhã, eu era casado com a Priscila, e fui direto pro camarote do presidente. O Totonho não se encontrava na quadra, era aniversário da escola, e eu tinha ido lá. Quando eu chego lá, o Fernando brinca comigo, o seu João, se eu queria tomar um choppinho, era um chopp preto, eu não sou de beber, mas eu gosto de tomar um chopp preto. Nós tínhamos ganho do samba. Exatamente. O samba a gente já tinha conquistado. E eu tava lá naquela de tomar, bebe ou não bebe, falei, não vou beber não. E o Sereno tava cantando no palco. Quando o Sereno tá no palco cantando, eu falo assim, é... Seu João, não acho que eu vou lá cantar com o Sereno. Ele vai lá, meu roxinol. Aí ele animou. Aí ele animou. Aí eu me senti, é isso, meu pretinho. Me senti lá, né? Eu me chamando de meu pretinho. Viva o sorriso. Eu fui lá, vai ouvir o sorriso. Fui cantar, né? Tava me sentindo quem? O pavarote. E fui lá cantar. Quando eu comecei a cantar, o meu microfone foi cortado. Foi baixado lá, sei lá. Diminuiram os cantores. Diminuiram o cantor e me diminuiram junto. A minha voz não era boa. Resumo. Três e duas e poucas da manhã, houve uma discussão entre ele e ele. A gente subiu. Houve uma discussão lá em cima. Eu perdi a cabeça. Errei. Pedi desculpa. A primeira dama, a dona Fátima, tava lá. O Fernando. Foi na frente do Fernando. Eu tava discutindo com o Fernando. Falei, Fernando, o único prazer da minha vida é vir pra cá. Eu poderia estar em qualquer lugar. Mas eu tô aqui tomando a minha água com a minha esposa, com a minha família. E dessa confusão vieram meus seguranças, vieram os seguranças da cor. É uma confusão que eu não desejo isso a ninguém. Eu falo pra todos os compositores. Não arrume briga em escola. É muito feio. É muito ruim. Eu me arrependo amargamente. Não por ter perdido o samba, nem ter feito nada. Pela atitude de homem que eu não fui na época. Eu acho que aquela casa era a minha casa. Eu sempre fui tratado como o dono da casa. Eu era uma pessoa que eu fazia o que eu queria dentro da Tijuca. Lógico, com todo respeito. Mas o Fernando sempre me tratou como um filho. Eu já frequentei a casa dele. Então, eu fui pra Portugal com ele. Estive na casa dele. Ele me tratou em Portugal como um filho. Botou motorista pra andar comigo todos os 15 dias que eu estive em Portugal. Não deixou eu ficar no hotel que eu tinha que ficar. Fiquei na casa dele. Então, assim, é um pai. Uma pessoa que me tratou muito bem. Eu errei. Peço desculpa a você, Fernando Costa, por tudo que aconteceu. Eu sei que é muito chato, mas eu não estou deixando esse gancho do programa. O que aconteceu é essa vinda. Eu estou em fazer a parte da parceria. A Tijuca é a discussão agora do momento. Então, assim, eu quero muito que Deus abra a sua cabeça pra que você me desculpe, que não tem nada a ver. Nada que eu possa falar, talvez, vai voltar o tempo. Mas o coração aberto, todas as vezes que eu te vejo, eu te aperto a sua mão e falo com você com todo carinho, com todo respeito. Fernando Horta também me desculpa, porque foi um erro gravíssimo. Quando a gente pergunta aqui no programa se alguém já teve uma briga, alguma confusão, eu tive essa briga. E a ruim, saí de lá, liguei pro Totonho, falei que perdi a cabeça, era de madrugada. O Júlio me ligou. É, foi uma... 15 para as 5. Foi uma coisa muito dura. Foi 15 para as 5, Fadico. Ele falou assim, Cláudio, Fiz uma merda. Acabei de fazer uma das maiores merdas da minha vida. Minha merda, porque eu não sou disso. Não é disso. Eu nunca fiz isso em lugar nenhum. Pelo contrário, você já faz igual. Nem numa briga que eu podia tomar uma atitude, eu nunca tomei. Eu não sei... E detalhe, ainda bem que eu não botei uma gota de álcool na boca. Porque se eu tivesse posto uma gota de álcool, eu ia dizer, ah, o Júlio bebeu, eu tava bêbado. E a justificativa... Não tem justificativa. Eu não sei se existia um espírito que não era de luz lá, que encarnou em mim e fez que eu fizesse essa besteirada todinha. E até porque eu não faria isso como nunca fiz. Nunca fiz. Nos meus 55 anos, eu sou respeitado e respeito todas as casas que eu frequento. Então, assim, Totonho, aconteceu tudo isso. E dali pra cá, por uma coincidência ou não, eu fui procurar o Fernando no dia anterior, no dia seguinte, lá na agência de automóvel dele, ele, porra, meu irmão, nunca aconteceu isso. Aconteceu com o filho do... daquele cara que era do Vasco, que faleceu. Eurico. Do Eurico Miranda, que eu também não gostei por causa de mulher e tal. Eu falei, Fernando, não sei o que me deu. Não é meu nível, nem meu tipo. Eu nunca usei do que eu sou, do que eu posso ser, pra que eu possa crescer em cima de ninguém. Então, não seria dessa vez, entendeu, Totonho, que eu faria. Mas, assim, eu tenho certeza que Deus me mostrou e mostrou a todo mundo também que eu sou uma pessoa legal de família, uma pessoa que sou respeitadora, que eu sou do bem. Então, isso aí foi um fato que aconteceu, que eu, mais uma vez, me desculpa, Tijuca, me desculpa as baianas, todo o segmento da escola, toda a escola que sempre abriu uma porta pra mim, ao Fernando, aos diretores. Na época, era o seu João, que era o vice-presidente, a dona Fátima, que é a nossa madrinha lá, a pessoa que eu sempre respeitei, que eu sempre falei, e eu próprio, a pessoa que eu, de repente, briguei, que eu não quero mais, né, que a gente tenha nenhum ranço, nada. Eu sei que é chato, mas eu lhe peço desculpa também, Fernando Costa. E, assim, vamos pôr um paro nisso aí. É bem bacana você fazer isso aqui, porque você está tornando público que você errou e que está... E eu me envergonho até hoje, porque ali não teve nada programado, não foi uma coisa que, ah, eu vou lá e se ele fizer isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, foi uma coisa de doido. Eu fui por causa da minha mulher. E mais que isso, você está esclarecendo, de fato, o que aconteceu para que as pessoas saibam a história real, para não criar um monte de histórias em cima da mesma situação. Eu falei com a primeira dama, falei com o presidente, fui lá procurar ele, pedir desculpa. Fernando, retroagir eu não consigo, mas eu consigo para frente não errar mais. Você me suspende, vai lá, o público suspende, me corta, me faz o que você achar melhor. Não acredito que, às vezes, eu perdi e que foi por causa dessa briga também, não. Lógico que quem está de fora, o mal coloca... Existem dois lobos, um bom e um mal. Se você alimentar o mal, vai vencer o mal. Então, esse tempo todo, as pessoas ficaram alimentando o mal. Então, foi por esse caminho. Assim, importante, eu peguei esse... Eu cheguei na parceria já com isso tudo já acontecido, e bem acontecido, bem na frente, só que acabei vivendo parte desse momento, bem posteriormente, na nossa disputa do ano de... que falou do Aranã, não foi isso? Foi. Você acha que foi isso? Então, é importante essa retratação, mais do que trazer a público essa retratação, e essa humildade, essa prova de caráter, esse pedido de desculpa. Falou no coração. Fadio, que é importante para que as pessoas saibam, exatamente por isso. Você está falando alimentar o lobo mal e alimentar o lobo mal. Assim, muito se diz sobre esse assunto. Pouco sabe. Pouco se sabe. Ô, Fadio, pouco sabe. E quando pouco se sabe, começam a criar várias... Exatamente. Porque quem diz não tem respaldo para tratar do assunto, não viveu, não estava lá. As pessoas não entendem o seguinte, o Fernando Horta, se ele tivesse que tirar 10 reais para me dar, para me fazer... Ele vai chegar e vai me dar, porque a gente sempre foi amigo. Eu te falei, eu frequentei a casa dele. Então, assim, a gente não era amigo só de samba, e eu tenho uma frase que ele falou para mim, eu era parceiro do Totonho. Eu aprendi a perder com o Fernando Horta, que o compositor não sabe perder. Ele leva aquele filho e quando o filho tem um problema, ele não quer tratar do filho. Ele acha que o cara matou o filho dele. Então, assim, eu aprendi. O Fernando virou para mim e falou assim, irmão, quem fala irmão é até o Totonho, mas ele falou para mim assim, ô, Júlio, de 10, você é bom, de 10 você vai ganhar 5. Você está na média máxima. Porque ganhar um sambirredo, a gente que é compositor sabe que tem gente que passa a vida toda e nunca ganhou. Exatamente. E nem vai ganhar, porque cada dia, cada ano, como amanhã também, eu não sirvo mais. As garotadas, os meus filhos, não é isso, Cláudio? Vão estar nos superando. Os garotos estão chegando. Estão chegando pesado. Eu acho importante o Totonho falar que você se retrata e fala com o coração. E naquele ano, se não me falha a memória, era metade do meu coração é Tijuca, a outra metade é Tijuca também. Essa questão aí, isso que eu ia aproveitar o gancho do Júlio ali. E outra coisa, quando aconteceu o fato, eu estava no Rio Grande do Norte, voltei, voltei de viagem, fomos lá, conversei com o Júlio, fomos no presidente e lembra disso. Falei, Júlio, vamos continuar na escola ou não? Foi, isso é verdade. O Júlio falou assim, não, o que você está me dizendo? O quê? Está louco? Falei, não, eu quero saber se nós vamos continuar ou não. Vou lá falar com o Atos. Se ele falar que tem algum problema, eu vou sair contigo. Eu vou sair da escola. O Júlio foi ali que começou, eu não quis entrar em detalhe no início, foi por função disso. Foi ali que o Júlio falou, não, você não pode se prejudicar por causa de mim. Sim, é mesmo. Falou exatamente dentro da casa dele. A minha filha estava lá, testemunha disso. Fadi, em 55 anos, eu nunca surtei na minha vida. Verdade. Surtei agora, surtei ali. Falei isso, minhas palavras na agência automóvel para o Fernando Ota foi esse, eu nunca surtei. Agora, eu não posso carregar os meus filhos para o abismo, as pessoas que estão comigo, são meus parceiros. Assim, aconteceu várias coisas. como é que eu vou voltar atrás? Não tem como. Não tem como. O tempo é razão da verdade. Mas assim, Júlio, considerando a seriedade da disputa lá da Tijuca, que sempre houve, e eu falo, além de ser compositor, eu vi muito vocês disputando o samba. Fadi, as pessoas falam tanto, que eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, isso eu falei para o Cláudio. A gente estava gravando a final da Globo naquele estacionamento da coisa, esse ano, né? Sim. E quando eu estava lá, eu ainda até brinquei com vocês e tal, eu falei, Cláudio, eu acho que a gente perde pela merda que eu fiz há anos atrás. Eu ainda falei isso para ele, mesmo com o Sambão, eu acho que eles vão quebrar minhas pernas. Júlio, deixa eu falar aqui, a gente, vamos seguir com o programa, porque eu acho que os convidados também têm que entrar nessa situação. Vocês, por conta de uma derrota ou por conta de uma parceria complicada, de alguém difícil e sempre tem, vocês já perderam a cabeça em algum momento num samba? Não. 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 A única coisa... Como é que é digerir uma derrota, Totonho? Vocês vinham de vários sambas ganhando, eu acho que eram tricampeões, aí perderam no Rei do Baião. Como é que é isso? No Rei do Baião, eu vou te falar. A gente tinha quase que certeza, o Fadico estava do outro lado, o Fadico estava do outro lado, está aqui. O Fadico foi campeão nesse ano? Foi. Não, não foi. Não, foi o Manfredini. Infelizmente, não. O Manfredini. Foi o Zé Paulo, o Manfredini. Infelizmente, não. Manfredini não está, está no outro. Nessa época, eu ainda não fazia samba na Unida da Tijuca. Você estava no Senna. Eu cheguei em 2014, para fazer samba em Redo em 2014. É isso mesmo. Enfim, mas foi muito dolorido. A gente tinha um sambão. Só tinha que eu escolhesse ali um dos dois sambas e ia estar bem representado. Entendeu? O Zé Paulo conta para mim que ele já estava indo para casa, que ele achava que tinha perdido. É isso, porque a nossa apresentação... Não tinha como. Era barbado. Mas assim... Eu botei umas mulheres desfiladas. Assim, quem não acha que perde para eles numa final está ficando doido, porque assim, é sério, é uma parada tão positiva lá, é uma coisa tão assustadora que eles costumavam fazer juntos, que... Era disso que eu ia falar agora um pouco antes. Eu era um mero espectador. Eu era da bateria da Tijuca. Eu era um mero espectador. Quando eles disputavam contra... Eu lembro que teve um ano, cara, que tinha um samba que era... Era... Deixa eu achar o tom. Cada fleche na folia É pra família É fotografia. Tijucana E o lindo na avenida Nossa imagem É soberana. Aí tinha um outro. Não, nós acabamos com ele. Tinha um qual? Nós acabamos com ele. Aí tinha outro. Aí tinha outro que era o... É o Bruno Meio. Para, para, para. O mundo para, o mundo para pra fantasia No clique fez o personagem A nossa imagem Na fotografia Irmão, a disputa era coisa de louco. E eu te juro, eu ia toda semana e ficava lá. Aí eu peguei ele. Eu ficava lá assistindo vocês. Não, mas aí eu tenho que falar um negócio. Saia um, entrava outro. Eu tenho que falar um negócio que eu sofri, eu fiquei no meio. Na luta do mar contra o Rogedo, eu fui o Marins. Soltão e vai lembrar. A gente ganhou fotografia. Perdemos Oito. Na coleção, que não era pra perder. Não era pra perder. A gente tinha um samba sensacional. Mas nós brincamos ali. Teve, foi esse aí que teve o, tira, já vou deixar um tom melhor. A mão do meu brinquedo, não mexe não, não mexe não, meu coração. Lá ele. Não põe a mão, nem põe o dedo. Cara, o Júlio, as disputas eram sensacionais com vocês dois. O Júlio, presta atenção. O Júlio, depois a gente conversando, tá lá os filhos dele, pequenininho, o Caio, a Júlia. Cara, eu saio de lá com meus filhos e só cantam isso. Mas isso aí, isso aí foi... Foi muito bom. Foi uma armação que fizeram pra gente que começaram a botar a mão nas partes genitais pra fazer uma comédia com samba, do Tiramandona Brinquedo. Aí o que aconteceu? A gente perdeu, não podia perder. Num determinado dia, a gente tinha perdido, Totonho me liga. Cláudio, o Júlio Alves quer falar com a gente. Quer falar com a gente? O que ele quer falar? E na época, o Júlio Alves fazia samba com o André Diniz. É isso mesmo. Moral da história, fomos almoçar e o Júlio falou, vamos parar de brigar. Porque vai ganhar um eu, vai ganhar outro vocês. Eu fiz aquela faculdade lá fora e se você não pode ir com ele junto, isso é ele. Vai, vai, vai. Aí ganhamos nove, dez, onze. Cara, é muito legal. Assim, tive momentos muito marcantes na nossa parceria. Há tristezas. Se caíram sob terra, não existe. A água já lavou tudo. E assim, houve um momento, Fadico, assim, que eu vou, não sei se alguém vai fazer essa pergunta, mas se fizer eu respondo de novo, aqui pra mim, que me entristeceu. Aonde me entristeceu? Eu chego em casa, Cláudio me liga e fala assim, é, você pode ficar por fora, porque senão vão cortar teu samba e eles não querem você. e eu falei assim, poxa, mas estava tudo resolvido. A gente já tinha feito junto o Guaraná. Exatamente. Não, não, eu não quero, eu estou citando, porque assim, é uma coisa entre a gente, né? Estou voltando o tempo agora, muito recente. Sim. Eu falei, esse tempo é bom, eu já consigo falar que eu já estava. Você já estava, inclusive, você foi o pioneiro pra quem usara o seu nome. Eu já estava. Então, assim, é me entristecer, Fadico, em saber que eu sou parceiro ou não sou. Se eu estou junto, eu estou junto. Não, a realidade, a realidade, Júlio, foi assim. Eu faço muita coisa com o Fadico. Acho que essa é importante eu responder, já que o Júlio já foi respondendo. É importante que eu responda. O Fadico, o Fadico me contou a situação que havia um receio contra o Júlio por causa dessas histórias que você contou e eu falei, Fadico, Fadico, eu não vou contra o Júlio porque o Júlio é meu parceiro há quase 15, 20 anos. Fala, Fadico. Assim, na verdade, nesse ano aí, esse ano já foi posterior ao Guaraná. Já foi no ano que falou lá da Bahia que vocês tiveram a felicidade de ganhar com o melhor samba da disputa. Lá no ano do Guaraná, você testemunha disso, esse receio já existia de modo generalizado. Não era um receio do Fadico, nem do Claudio, nem do... Era um receio de modo generalizado, que eu achava que era de seu conhecimento, por tudo que você já falou aqui hoje durante essa entrevista. Eu não achava... Sabe por quê, Fadico? Olha só. Eu acredito... Hoje, a Tijuca, quem decide é o presidente. Acho que sempre. Não, não, não. Quem pode dizer sim ou não é o presidente. Eu não acredito que ele vai me abraçar e me tratar do jeito que sempre me tratou, que vai falar alguma coisa... Ele não precisa disso e não faria. Então, assim, perdeu porque tinha que perder. Sim, eu acho que você foi vítima de uma infeliz coincidência. Tanto é que esse ano... Eu acho isso. Quando a gente teve um problema que vocês me tiraram do samba, eu saí porque a minha opção era ou você fica por trás, né? Eu gostaria muito de ficar por trás de vocês. Lá é ele. Lá é ele. A vontade de dar em casa. Mas eu achei assim uma... Me entristeceu, entendeu, Fadico? Como eu falei com o Mandeiro... No dia que você estava lá, eu estava em casa vendo do lado, eu falei, 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 falaram para você que fez isso. Aí fui no Dudu. Aí um empurrava para o outro. Um falou, não, foi Dudu não, foi fulano, foi Betrânio Nguyen, foi Totoni. Eu falei, amigo, não tem problema. E o Fernando Horta me perguntou se eu tinha brigado com o Totoni. Eu falei, briguei não. Mas vocês não iam botar a samba junto? Eles me botaram para fora. É, quem ganhou com isso foi o Nítio da Tijuca, pô. Lógico, né? O Nítio da Tijuca tem mais uma opção. Então, assim, eu acho que na verdade quem ganhou foi o Nítio da Tijuca que teve mais uma opção. Então, assim, está bem claro, Padil, que na Tijuca o Fernando vai escolher o samba. Pode ser Júlio Alves. Eu posso não ganhar mais nenhuma porque apareceram outros sambas, né? Talvez o Carnavalista dê uma opção para ele melhor. Sim, sim. Eu não vou nem falar nada, mas esse próprio ano mesmo eu escuto num samba que eu achava que nunca ia escutar. Está lá contado. Então, assim, é muito difícil a gente falar quem ganha não o nível de futebol. Mas, Júlio... No Carnaval, né, cara? Júlio... Principalmente a disputa de futebol. É que a gente já não acerta a parceria para o ano que vem, né? Eu quero saber o seguinte. Eu estou ali na... Eu ganhei esse ano, então eu quero um troquinho para poder me juntar. Eu tive que gastar mais porque com eles era a metade. Eu sabia que a conversa era essa. É cilada, Bino, viu? Lembra do programa? É cilada, Bino. Gente, ó, eu queria primeiro também dizer o seguinte. Totói, esquece. A gente não tem bronca, amigo. A gente não tem bronca. A gente tem... A gente tem um coração, Padil. Porque, assim, uma coisa vocês podem ter certeza. O que eu fiz, me arrependo, já passou. Já passou porque para Deus eu fui perdoado. Então, tu imagina para a gente que está aqui na Terra. Ninguém pode guardar um rancor para quem fala com o maior coração e se arrepende e pede perdão. Então, assim, todo dia eu me ajoelho... Ajoelho. Me ajoelho a Deus e peço a Deus um pouco de paz, um pouco de amigos, porque é o que a gente leva dessa vida. É isso. Então, assim, na parceria, nesse mundo de samba, é um mundo muito difícil, né, Cláudio? É difícil e mais difícil vai ser agora ouvindo a pergunta da Júlia que eu acho que vem pimenta de novo. Vai, Júlia. Vai você de novo. Ah, eu estou aqui ouvindo que vocês vão fazer uma parceria aí e eu queria saber o seguinte. Dá para incluir um pouco. Quem vai encabeçar a parceria? Qual vai ser o primeiro nome que vai vir encabeçando a parceria? Na verdade, eu quero saber como é que é o critério. Como é que vocês escolhem? Quem é a cabeça do samba? Tipo, samba de fulano de tal. É quem bota mais dinheiro? É quem escreve melhor? É quem traz mais torcida? Como é que vocês definem isso? Quem responde, viu? Eu. Eu falo a mulher de falar. Em relação à parceria do samba enredo, em relação à questão das cotas, dinheiro, investimento, tudo isso. Enfim, na verdade, todos somos parceiros. Tem aqueles que estão lá inscritos, tem aqueles que não estão inscritos. Enfim, na parceria. E em relação ao encabeçamento da parceria, a gente discute entre nós e define. Normalmente existe um respeito para quem tem mais representatividade dentro daquela escola, né? Por exemplo, eu, enquanto parceiro de Júlio Alves e Totonho, não vou assinar na frente nunca. Por quê? Eu acho assim... É uma situação hierárquica, né, cara? É uma situação de respeito. A gente estava falando aqui, o Júlio até falou que tem gente que está há 30 anos sem ganhar um samba porque a disputa é muito difícil. Nós somos vitoriosos, então a gente não tem mais essa vaidade de ter que ser o primeiro, ter que ser o segundo, não tem isso. Olha só, eu venho sempre cabeçando o samba da viradura. Esse ano, né, eu pedi para que eu não viesse como, né, o primeiro nome na viradura. Voltando à tua pergunta, quando você está em primeiro assinar como segundo, existiu sim. Na Tijuca sempre existiu, vinha Júlio Alves e Totonho, né, isso é uma marca. Sim. Se tornou uma marca como o samba 13, virou uma marca, até porque o ano passado foi até uma coisa engraçada. Teve birra do Júlio, teve birra. Eu cheguei lá, eu cheguei primeiro do que ele. Por que que o dele é o 13? Não é quem traz o samba? Mas aí tu resolveu ser o 26, pô. Foi até engraçado. O Fernando Costa falou, poxa, deixa pra lá, sempre é o dele, o 13, sempre é o meu. Mas não tem problema não. Não tem problema não, eu estou até te respondendo. Seu nome era Júlio Alves e Totonho. Júlio Alves tem quantas letras? Não, ele agora vai. Eu fugi da escola. Vai vir para numerologia. Agora vai ser que é de lua, que é de sol. Carlos Antônio tem quantas letras? Fernando Horta tem quantas letras? São 13 letras, pô. Pode contar lá. Eu acho o seguinte, esse cara é de mágica. Descobri hoje que o nome do Totonho é Carlos Antônio. Igual Zezé de Camargo e Luciano. Não quero saber o nome do Fadico. É, ficou uma dupla. Qual é o teu nome, Fadico? Vamos deixar esse negócio para lá? Eu ia para lá, eu ia para lá, mas não vou para lá não. Ele não quer para lá. Entendeu, Fadico? O que que acontece? Então a gente, na verdade, Júlio, a gente sempre colocou isso como uma marca na TV, que era Júlio Alves e Totonho. Se alguém ler Totonho e Júlio Alves, vão até entender. estranhamento, né? Mas existe um estranhamento. Como na viradora era Júlio Alves e companhia. Esse ano, não, né? Mudou. Então, assim, não tem uma regra certa. Mas esse lance do companhia entrou agora, porque eu lembro uns anos atrás a gente falava o nome da parceria. Júlio, você falou a verdade. Eu acho a maior preguiça dos órgãos da internet, dos sites, falar Cláudio Russo e companhia, Totonho e companhia. Isso é feio, fala o nome de todo mundo. Não dá crédito. Verdade, até porque. Não dá crédito devido. Exatamente, concordo plenamente. Isso talvez tenha vindo com aumento no tamanho das parcerias. Sim. Porque você acabou de citar, em dois mil e pouco agora eram Júlio Alves e Totonho. E aí agora é Júlio Alves, Cláudio Russo, Jorge Arthur, fulano, 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 fulano. E com a gente a mesma coisa. O Totonho, o Fadico, o Adnet, não sei quem, não sei quem. E por aí vai. E a gente entende o porquê desse crescimento. Nós precisamos nos acabar aumentando as parcerias por conta do custo das disputas. Não é só custo, a estrutura é muito difícil de gerir uma ou duas pessoas sozinhas. Sim, sim. Se transformou numa coisa desse tipo e hoje nós temos diversas fusões de parcerias que eu falo isso aqui com o maior orgulho e prazer. O dia que eu fui convidado pelo Cláudio Russo, eu quase chorei de verdade. Eu falei, caralho, Cláudio Russo me chamou para fazer um samba ganhido com ele, cara. Foi eu que pedi, tá? Mas quem pediu para te tirar não fui eu, tá? Não tem problema, não. Já tinha um samba com ele. Padil, eu queria fazer uma pergunta especificamente para o Padil. Fala, Júlio. Eu ia fazer uma pergunta. Deixa eu só concluir que eu falei, e de verdade mesmo, ele sabe disso, assim. E foi uma das melhores junções que eu tive. Eu venho de uma escola muito, muito estruturada, que é o Lequinho, o Júnior Fionda, teve lá o Igor Leal, a turma toda aqui. Eu venho de uma escola muito estruturada, sabe? Os meus parceiros são uma escola para mim, eu vivo aprendendo com eles até hoje, né? Eu tendo a dizer que a gente vive trocando, que ninguém está em lugar nenhum gratuitamente, por acaso. Ninguém me quer lá porque, que bonitinho o Fadico, eu estou com o peninha dele. Não, a gente troca. E era sobre isso, Fadico, que eu ia te perguntar. Sim. Por que você não assina em todos os sambas com essa parceria Lequinho, Fionda, não é? O que que acontece? Eu sou tijucano e sempre fiz questão de assinar na União da Tijuca. Sempre. Sempre. A primeira escola que eu fiz Samirredo foi na Mangueira, para o Carnaval de 2005, levado pelo Aníbal, que foi seu parceiro durante muito tempo. E lá na Mangueira eu encontrei o Júnior Fionda e o Lequinho e lá atrás já existia no Estatuto da Mangueira uma limitação no número de autores. Sim, como algumas escolas ainda tem. Já existia essa limitação. Então eu me condicionei a essa estrutura e sempre foi normal isso para mim e fazia os sambas porque para mim era de fato uma escola. Quando eu fiz o primeiro Samirredo me chamava para fazer um Samirredo eu fui lá e fiz o Samirredo. O que que é fazer um Samirredo? Vamos lá. E ali viram em mim o potencial de cara, esse cara é compositor. Pô, fica aqui com a gente. Quando eu vi eu estava do lado do Lequinho, tem noção, cara? Que eu ficava lá vou invadir o Nordeste, Carvalho da Peste, o Júnior Fionda, aí o Gourleal, tinha o Amendoim na época. E aí fui conhecendo os compositores me aproximaram do Gilso Bernini que ali naquela casa lá do Fionda que é o grande QG nosso eu conheci outros autores como Cláudio Russo que saiam de lá e falaram Caraca, o Fadico também faz. Qual é o Fadico? Vamos fazer um samba ali. Vamos fazer um samba ali. Eu lembro como se fosse hoje que o Cláudio vamos fazer um samba Anônimo de Padre Miguel. Vamos fazer um samba Anônimo de Padre Miguel. Aquele enredo da ginga, né? Capoeira. Capoeira. E aí vamos fazer um samba Anônimo de Padre Miguel. Caraca, o Cláudio Russo me chamou pra fazer um samba vou fazer um samba Cláudio Russo ficava admirando os sambas dele pra caramba como eu já cantei. Consegue lembrar o samba? Consigo. Consigo lembrar. Lembro até como começou, né? Eu lembro que te mandei uma melodia cantando as primeiras frasezinhas. Cara, esse cara 30 minutos depois me mandou a música inteira com uma letra. Pô, eu lembro que ele botou um negócio de engolo eu falei, pô, vou lá procurar saber o que que é pra eu não passar vergonha. O moço é diferente. É a mesma coisa? Não, porque o moço é muito diferenciado. Qual é o livro que eu vou procurar? Aí foi o eu lembro que eu mandei pra ele assim, não lembro se o tom era esse, mas era o como é que começava, Cláudio? É o é a cabeça do samba. Aí eu mandei Ê, camarada Eu mandei a música e ele me devolveu com a letra e eu não tinha costume de fazer assim porque lá na minha parceria normalmente cria-se junto a letra com a melodia um canta uma coisa outro vai completando e é normal assim. Aí ele me respondeu Ê, camarada Caboeira me chamou camarada Fere o couro do tambor Febre e fogo em minhas veias Aí vem a pica Na dança do engolo na aldeia Falei, o que que é engolo, rapaz? Fui procurar Menina, moça atiça mais um camarada Fio de nego valete e fujão Sou o pavio resisto Ó o pregão Aí eu falei Ah, tô maluco Esse cara é muito diferenciado Tá maluco Vou largar ele nunca mais Mas o samba era lindo Lindo Fadica, eu queria te fazer uma pergunta Porque você é o mais novo da gente Em off a gente tava conversando até sobre cantores A dificuldade pra aparecer grandes nomes E a gente falou que o grande O último grande nome que tem aparecido é o Pete Sim Só que eu vejo essa situação também acontecendo com compositores Tem lá uma garotada nova surgindo? Tem Mas assim Eu Eu que tô na casa dos 50 sou da geração de André Diniz e Gustavo Clarão A gente é tudo da mesma geração Hoje eu não vejo ainda alguém muito novo surgir com essa com essa pegada O que que eu vou te falar? Eu trabalho num órgão que faz entrevista pra seleção dos garotos que vão servir ano que vem A gente faz a seleção desses garotos que vão servir E eu sou o chefe da entrevista Tem oito entrevistadores e eu sou o chefe da entrevista Então quando eu não tô entrevistando eu tô passando nos corredores onde eles estão sentados conversando com eles Porque quanto mais você mostrar intimidade mais conhecer deles a entrevista melhora E eu sempre falo de música E vai garoto de comunidade E vai garoto da Zona Sul Leblon Ipanema Vai de tudo que é lugar Belfort Rocho Madureira Vai o Rio de Janeiro todo A gente recebe em média 44 mil jovens completando 18 anos por ano E o que que acontece Júlio Totonho Tô perguntando isso porque além do Padico ser o mais jovem Padico mais uma vez falando foi criado na Cruzada São Sebastião é um menino de comunidade Totonho Se eu pegar 10 garotos desses da entrevista todo dia e conversar Eu converso com muito mais que 10 E falo assim Gosto de música Gosto O que que tu ouve Trap De 10 9 fala Trap Aí quando o garoto é mais diferenciado Rock e MPB Mas 9 em 10 Trap E a minha pergunta O que que tá acontecendo que tu não vê um garoto e fala assim Eu gosto de samba enredo Não é samba pagode não É E eu acho que isso afeta a chegada de novos compositores novos cantores O que que tá acontecendo cara Por que que o samba não tá mais rendendo tantas pessoas assim Pô Eu respondo isso com o maior prazer cara Porque assim Eu já conversei sobre isso com alguns amigos da música de modo geral O samba de enredo ele deixou de ser interessante para na sua comercialização em algum momento Financeiramente Financeiramente E aí o que que acontece É Eu 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 não peguei o Chacrinha Eu não peguei o programa do Chacrinha Mas eu sou um pesquisador Eu sou do Sambinhedo Adoro Sambinhedo E aí Eu fui ver Em algumas ocasiões Ficava vendo A internet Hoje nos proporciona isso Eu via no programa do Chacrinha A mocidade Como artista principal da parada É como se Eu fosse pegar hoje Tipo um sorriso maroto Um aviões do forró Alguma coisa do tipo No programa do Faustão Sei lá Alguma coisa assim Era mocidade Sabe Com o Ney Viana Cantando ao vivo O O O Da Caprichoso Que fazia aquela risadinha Que era tipo Carlinhos de Pilares Carlinhos de Pilares Eu ficava vendo Aqueles caras O Neguinho da Beija-Flor Os caras eram a atração principal Do programa do Chacrinha Pô Vem aí Era o maior programa de auditório Do Brasil Vem aí A mocidade independente De Padre Miguel Eu ficava esperando Pra dar de presente de Natal Então Nas comunidades Na minha comunidade E em diversas outras Porque isso eu já ouvi De muita gente No Natal Só se tocava Samba e Enredo E Roberto Carlos E aí chegou um momento De 90 e pouco lá Que era o Raça Negra Samba e Enredo Mas tocava o disco todo E eram 20 escolas Sei lá quantas escolas eram E assim Em algum momento Eu ouvia nas rádios Nas rádios de massa Né? Tipo na FM Dia Da Vida Hoje Alguma coisa do tipo Se tocava samba e Enredo Se tocava samba e Enredo Existia um trabalho Quando as pessoas Iam pra Sapucaí As pessoas conheciam Os sambas de Enredo E assim Com o tempo Isso foi perdendo o encanto Isso foi se perdendo Isso deixou de ser Vendável Em algum momento Endemoniaram lá A questão do samba e Enredo Pra sua comercialização Isso deixou de ser Interessante Não toca mais Nas rádios E nós também Do samba e Enredo Não buscamos As rádios Pra tentar fazer Esse trabalho Porque assim A bem da verdade Quem trabalha com arte Sabe disso A rádio precisa sobreviver E muito se paga de jabá Para as coisas funcionarem É assim Todo mundo sabe Isso é inegável Por que o samba e Enredo Não tem um trabalho Comercial nesse sentido Vamos lá Vamos buscar rádio Eu acho que é o poder público Que tinha que Levantar essa bola Assim Eu não vou dirigir pra ninguém Eu não sei quem é Que tem que levantar Eu sei que deve existir Só que assim Quando se quer Quando eu quero Eu vou te buscar Se eu sei que é você Que pode fazer por mim Sim Ô poder público Olha aí A gente precisa fazer isso aqui Eu entendo que Isso pode ser Que mude esse cenário Daqui a algum tempo A nossa ideia Totóio E você não andar aí Crescer ouvindo o samba e Enredo Todo quem esteja nos vendo É isso Vai dar a sua opinião É isso Que a gente possa Né Cláudio Buscar essas Essas perguntas E a gente posta Tamo aí fora É isso Isso é importante Agora só Terminando aqui Com essa questão do Cláudio Que aí eu discordo um pouquinho Quando a gente Questiona a qualidade Dos novos compositores De samba e Enredo Eu não tô falando isso Em minha defesa não É porque Diferente do campo Dos cantores Que eu considero Que a gente possa citar Poucos nomes Enquanto destaque Mesmo assim Hoje Hoje O Pit já é uma realidade Né O Pit foi campeão Do carnaval Eu tentei surgindo Hoje Hoje eu citaria O nome do Tentenzinho Tentenzinho O grande cara Que tá surgindo Mas assim Compositores Eu consigo citar vários Tipo o Thiago Maynes É um excelente compositor O Claudinho Que tem a grande escola Lá do Gustavo É um excelente compositor Mas o que eu quero falar É que antigamente Quando eu cheguei Na Portela Em 90 Pra 91 Era um monte Que aparecia Não era um nome Que a gente fica pesquisando Mas o samba era diferente O Thiago e o Claudinho São muito bons Existiam vários valores Não Sim Deixa eu falar um negócio Fala aí Totone Deixa ele falar Não É só pra ajudar É só pra ajudar A paz Não a conversa vai andar E eu não vou conseguir O que que acontece É Se a gente também For colocar direitinho As coisas Estou falando De décadas de 70 Décadas de 80 Décadas de 90 O que que nós tínhamos Eu na minha época Quando eu fui A ter acesso A um celular Quando eu fui A ter acesso Hoje você pega o celular E tu viaja o mundo todo Esse é o primeiro assunto A gente tem que começar A se perguntar isso Segundo Não desqualificando A questão da importância Do samba E como é que Vamos ter que fazer Em relação aos novos Estão chegando Não com a demanda Que o Claudio está colocando É que é uma grande verdade Mas hoje O camarada O meu filho tem 15 anos O meu filho caçula O Caio Joga bola Não sei o que Não sei o que Pai vou no samba Pai vou no samba Dia tal Ele não vai no samba Continuamente Se ele for no samba Ele vai só pra me agradar Ele vai pra te agradar E acontece comigo também É o caso do meu filho Eu tenho oito filhos Praticamente Que eu criei Seja a primeira mulher Tal Um filho Que é o Dudu É o que gosta muito O que gosta muito Tu conhece ele É que gosta mesmo É que ele gosta mesmo O cara vai parar lá Pra fazer Ou seja Isso é pra você ver Como é que é Por que Nesse período de tempo Ou seja A nossa geração E a sua São milhões de informações É isso E uma mulher que bota lá Exatamente Falou um troço Corretíssimo Por que que tava Vendo trepe Eu nem sabia O que era esse troço E hoje também Trepe E agora Tão dizendo Vai ter o tal do trepe Com pagode Que vai explodir Já tem Já tem Já tá explodido Já tem Já tem Já tem Já tá explodido Antigamente O samba Que a gente chama O samba de raiz O samba era todo ele O personagem era o morro Sim Então era a sua comunidade A disputa era na comunidade Exatamente Hoje o negócio Virou uma coisa Mais eletizada O salgueiro é uma boate A mangueira lotada Então Entendeu, Cláudio? Eu acho que A quem frequenta hoje A mangueira Quem frequenta hoje O salgueiro Quem frequenta Entendeu? Você vê Eles tem que combinar Porque senão Uma escola fica vazia A outra fica Super lotada Entendeu? Então assim Não dá mais Pra ficar A gente batendo Naquela Será que aquele Compositor vai nascer Da comunidade? Será que aquele Intérprete vai nascer Dentro da comunidade? As escolas hoje As escolas hoje Eu até falei isso Pro meu irmão A gente quer formar Porta-bandeira Quer formar O mestre-sala Quer formar Uma passista Mas não quer formar Um compositor Nenhum interno Eu falei isso pra ele Você tem que ter Uma escolinha Que tem muita criança Que tá aí Pra ser sucesso Mas não tem uma oportunidade Porque a gente só pensa No quesito Porta-bandeira No quesito Que é Ritmista Ritmista E Passista Ninguém nunca ouviu O nosso programa Que veio pra falar isso Que as escolas Deveriam Formar Novos compositores Formar Novos segmentos Segmentos Esse hoje Que pesa Que pesa Na escolha Das notas Que elas vão tirar Na avenida O Sambirredo O que você acha Quantos por cento Você acha que representa O Sambirredo Pra uma escola 70 no mínimo A gente já ouviu Esse número aqui Em outro programa Então assim Você vê 70% Qual é a tensão Que o compositor Tem hoje Numa escola Pouquíssima Você ganhou Você tem alguma Quantas vezes Tem algumas que tratam Muito bem Mas eu acho Cláudio Que todas as vezes Que eu pisar na quadra Do Sambirredo Por você ser um cara Que já tem muito Muita história Numa escola Você deveria ser chamado Pelo menos beijar Você tem uma honra De dar um beijo Na bandeira No pavilhão No seu pavilhão Na sua bandeira Eu sou Lógico que algumas escolas Até me chamam Mas talvez me chamam Até mais pela amizade Por quem eu sou Do que pelo próprio Pelo teu feito Algumas vezes A Tijuca já fez Diversas vezes Comigo Quando eu ganhava o samba O Tontão já passou Por isso também A gente está ali Vamos levar A porta-bandeira lá Para a gente dar um beijo Na bandeira Que eu acho muito legal Eu acho Uma coisa Que é Que é o grande momento Eu acho que é esse aí É você ser reconhecido Entendeu? Eu mesmo Numa festa De Samba e Redo Lá na Cidade do Samba Eu já fui barrado E o samba era o meu Eu falei Eu tenho que entrar Que vai cantar agora Lançamento no CD Todo mundo deu uma história Para contar isso aí Então assim Eu acho que Eles lembram de tudo Mas a gente está Meio esquecido Então esse programa aqui É justamente para isso É para a gente alertar Alertar quem Quem é de direito Quem pode nos ajudar Quem pode ajudar O compositor Quem pode As escolas Têm que ter atenção Tanto para o intérprete Quanto para compositores Que isso Você não precisa buscar fora Você pode ter dentro da sua casa E nada melhor Do que o cara ganhar Onde está Onde ele fez a melhor obra E o cara está estudando Julio A gente está falando de obra De valorização do compositor Chegou a hora do refrão Caramba Mandando a letra Vamos mandar a letra Vocês não sabiam Mas vocês vão saber agora Nesse potinho aqui Tem vários temas E nesse outro Tem a escola Várias escolas Qual é a nossa brincadeira Aqui já foi feita Com outras duplas Que vieram Se escolhe um tema Em uma escola A Júlia aparece Bota o relógio ali No pulso E começa a contar Cinco minutos Para fazer um refrão Já vou falando Para vocês É só agora que você me avisa Já vou falando Para vocês Eu acho Que a visita Tem que ser bem tratada Mas Julio Não perde porrinha Não quer perder nada Vai Ó meu compadinho Que esse negócio De pegar 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 de surpresa Deixa o Toton Tirar um unho O Padico Esse negócio De pegar de surpresa Vai quebrar muita gente Quem quer pegar o tema Ó a Júlia Com o relógio lá Quem quer tirar a mão Do meu brinquedo Vai pega aí Aqui ó Eu estou com o tema É Mostra lá Para tela lá Ô Toton Por favor Grande Rio Grande Rio Grande Rio Caxias Internet Tá aí a Grande Rio Uma das escolas Que eu nunca ganhei samba Olha aqui ó Eu tenho orgulho De até ganhar alguns sambas Na Grande Rio Pedra Preta O mais bonito Bem legal Tá aí ó Grande Rio E internet É o tema Vamos que vamos Vamos oferecer aqui Um papel e uma caneta Porque é mandando a letra Pra Pô meu compadinho Eu estou na época Do bloco de notas Não A gente é da antiga Júlia Júlia Quanto tempo aí Júlia Hoje eu vou pegar eles Hein Estão ouvindo a Júlia Cinco minutos Cinco minutos É internet né Internet Dá mais tempo Que eles estão gaguejando Cinco minutos É internet Cinco minutos Quero ver se vocês Mandam bem mesmo Prepare o papel e a caneta Que vai começar Manda a letra Quem sabe aparece Aquele refrão popular Manda a letra Aquela pergunta marota Não pode faltar É treta Cuidado amigo Pra não gaguejar Tô mandando a letra Tô mandando a letra Tô mandando a letra Júlio Alves Tá mandando a letra Tô mandando a letra Tô mandando a letra Tô mandando a letra Cláudio Russo Tá mandando a letra Posso cantar meu Samirino? Defende tua obra Grande Rio 2024 Fadique Toton Toton e Fadico Fadico Toton É por favor Respeite a hierarquia Dá um like Grande Rio Viraliza gente bamba Não adianta fazer fake Pra falar mal do meu Samirino Mamba Viraliza gente bamba O Bertolo faz um fake Pra falar mal do meu Samirino Beijo Bertolo O Bertolo merece essa homenagem Pô O Bertolo é perigosíssimo Hoje é meu parceiro Graças a Deus Deus é muito bom comigo Muito bom Fizemos homenagem pra todos que estão aqui hoje É homenagem pra você Pô merecer mano Olha Fadico Vai esquecer Fadico eu vou cantar depois do velho Vai Você sabe que eu me perco Não se mete comigo Não se mete A Grande Rio vai bombar na internet Chama o Fadico Chama o Júlio e o Totonho Se a Tijuca reclamar Vou falar que foi um sonho Vamos lá Vamos aqui Deixa eu achar um tom aqui Não se mete comigo Não se mete A Grande Rio vai bombar na internet Chama o Fadico Chama o Júlio e o Totonho Se a Tijuca reclamar Vou dizer que foi um sonho Vocês são de verdade mesmo E aí Pra quem tá assistindo esse negócio É na hora de verdade Pô os caras são perigosíssimos Ó dessa vez eu não quero votar não Não quero votar não Seja generoso hein Júlio Nós somos visita hein Eu acho que vocês ganharam Porque enquanto eu resumir aqui com o Júlio A fazer homenagem pra vocês Vocês homenagearam o Berto Então eu vou dar 10 pra vocês Vocês ganharam Vocês são merecedores Ó e o Júlio já disse Que quem ganha o samba aqui Leva a cachaça pra casa hein É isso aí Tá sem risco Pode pegar Muito bom Achei bom hein Totonho Brincadeiras à parte Eu já passei um momento muito complicado Em 2007 Em 2007 a Beija-Flor foi campeã do Carnaval com o samba meu Lembro E pela primeira vez Eles me chamaram pra ir na apuração Eu fui pra apuração Tinha o papo que a Beija-Flor era a favorita Mas ir na Beija-Flor é um negócio complicadão Por quê Quesito Mestre Sala e Porta Bandeira Aí todo mundo olhava pra Selminha e pro Claudinho Quesito Bateria Todo mundo olhava pro Paulinho Botelho Quando chegou Quesito Samba e Redo Julgador Cara todo mundo olhou pra mim É horrível Totonho Eu não sabia o que fazer Eu porra Se não tirar 10 Se não tirar O samba deu os 10 necessários Minha pergunta pros dois Onde vocês assistem a apuração? Hum Vou te contar um Eu normalmente assisto em casa Eu tenho esse costume Na verdade eu sou muito caseiro Eu gosto de fazer tudo de casa Mas se a escola tiver pra ganhar Eu assisto em casa e depois vou pra quadra Se eu pudesse eu disputaria o samba de casa Lá do meu sofá Cara De verdade Cara Eu tenho um grande problema Deixa o Totonho falar Totonho Vamos lá Vou falar Eu tinha um negócio de 2007 E outro negócio de 2007 E eu lembrei 2010 Então eu prefiro falar de 2010 2010 Vamos lá Eu amo o samba As escolas filou Apontaram a campeã Foram passar por cair Eu fui pra quadra Peguei a mulher Falei vou pra quadra Né Júlio foi pra Sabuca Pro Avenida Falei Júlio Ah não vou pra Avenida Falei tá bom Vou pra quadra Tá bom Quando eu passei na porta da quadra Eu vim de Jacaré pra Guar Quando eu passei na porta da quadra Né E meu trabalho é logo adiante ali Na 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 Pé da prefeitura Ele não vai entrar não Aí Passei direto Fui pro trabalho Liguei a televisão Fiquei no trabalho E a mulher Não entrou na quadra? Não entrei na quadra Fiquei no Vi Tenso Tenso cara Exatamente o que você tá falando Quando deu a apuração de tato Quando falou do sonho berredo Cara Só faltava Aí Em tigela né Em tigela Deu Deu o tato Eu só saí dali Posterior Que é exatamente o seguinte Sete Isso é uma coisa É uma pressão Uma pressão imensa Eu não fui Eu queria ir pra quadra Eu passei Eu vou contar uma situação Engraçada com relação a isso Eu lembrei de uma ocasião Que eu fui lá pro Assistir o julgamento lá Estavam com meus parceiros Ah vamos pra lá Vamos pra lá Vamos Nós já estávamos na rua Por algum motivo Fomos pra lá Nós estávamos Com o samba Em duas escolas Que vigoravam ali Pra ser campeãs O Mera Beija-Flor E o outro Se não me engano Era o Salgueiro Irmão O samba enredo Foi o último A ser divulgado Nas notas Vamos ao quesito Samba enredo Não Triste é quando é O quesito desempate Olha o problema aí Então eu não lembro Se foi o último Ou se foi o quesito desempate Eu sei que ali Deu o negócio Uma ganhou Outra perdeu Foi ali Eu já passei por isso também Meu irmão É Eu ganhei o samba Na Viratouro É constrangedor né E ganhei o samba Na Grande Rio Pedra Preta E o Issa Boa Graças a Deus Os dois sambas Deram nota É No nosso caso Não foi assim Então não teve o problema Mas é complicado Não Foi bastante constrangedor Porque nós estávamos ali Não estávamos ali Nas mesas A gente ficou um pouquinho Afastado né Mas foi constrangedor Eu não aguento Com a Avenida É muita atenção Eu tenho uma foto Do Jornal Globo Que eu estou abraçado Com a bandeira da Tijuca 2010 Com o Fernando Horta Do meu lado Com o chapéu de falha Então assim É muito legal Ah não aguento não Sim Muito legal E hoje Para mim fica mais difícil Não é Cláudio Porque eu trabalho Na apuração Então eu estou lá Júri, Totó e Fadico Eu vou falar Depois de 2007 Eu só faço igual o Fadico Eu assisto em casa Ganhou Vou para a quadra É melhor coisa Eu assisto em casa Eu assisto em casa Com a minha família Se tiver que chorar Eu choro perto deles Exatamente isso Exatamente isso Porque a gente passa mal Passa mal Passa muito Em casa eu fico mais à vontade Com as minhas emoções Na rua eu sou mais contido Totó e o Tó e o Tó e o Fadico Cara O Cláudio só pensa em coisas brilhantes Junto com o Júlio Então Cara Assim Eu só tenho a agradecer Porque aqui é um grande espaço Para nós falarmos coisas Por exemplo Que está chegando gente nova Que precisam ser vistas Que nós precisamos De mais acolhimento Que nós precisamos Nos organizar Mais Estarmos mais juntos Mais perto A grande maioria Nós somos amigos Eu sou teu amigo Eu conheci o Júlio E estou virando amigo do Júlio O Totó e o meu padrinho Eu achei que a gente era amigo Não porque você estava de mal comigo Até um dia desses Não, não, não Eu não estava de mal E vou te falar uma coisa De coração Não levei para o coração Que bom Não sei se foi a vitória Que me deu a CAC Não, não é, cara Não é São as suas orações diárias E Papai do Céu Te traz a verdade A verdade é o seguinte Ô Fadico É Eu acho que Essa parceria Ela acaba voltando Até porque A assombração que existia Da Tijuca Não é o Júlio Alves Realmente É o que a escola O que a escola acha Que é melhor Para o desfile dela O Fadico falou isso bem Ô Júlio Foi uma triste coincidência Sim Foi escolhido os melhores Então assim Eu falo isso porque Eu não lembro De verdade mesmo assim Eu não lembro De uma Eu falo isso da Tijuca E da Beija-Flor Eu não lembro De uma disputa da Beija-Flor Onde tenha sido Muito discrepante Onde tenha Ganhou um samba Que não era para ganhar Sabe Escolhem bem Eles escolhem bem A Tijuca Vocês mudaram A característica musical Da Tijuca A partir do segredo A partir do segredo Vocês mudaram A característica musical Da Tijuca A Tijuca mudou de cara A Tijuca mudou de A Tijuca ganhou outra identidade A partir daquele momento E vocês trouxeram isso E assim O segredo não era para Tinha um samba legal A Tijuca saiu de um melodioso Menosão para um alegre Exatamente E alegre bom Não era o alegre O alegre que é Não era aquela coisa gratuita Sabe Só para pegar ali na hora Não Era uma coisa pensada A Tijuca trouxe Para o carnaval Aquele momento Que a Beija-Flor Já tinha Mesmo com os sambas menores Lá Que o samba 13 O samba 13 Era assustador Na Beija-Flor Chegava Eu já cheguei na Beija-Flor Com o meu parceiro Fionda Que não me deixa mentir Para uma disputa de samba Na primeira eliminatória Sobe o samba do Veloso O Nego Ele tem uma alma Daquela disputa Da Beija-Flor Que só ele tem Da disputa E começou a cantar O samba lá Eu acho que era aquele garoto O Nego O Saga Falei Pô meu compadre Deixa eu te falar Aqui dá uma premiaçãozinha Para o segundo colocado Falei Pergunta para ele Falei para ele Eu falei Porque o campeão já tem Ninguém ganha desse samba mais Na primeira eliminatória Não tem como Tem uns sambas que batem na veia Não tem como Verdade Não tem como E assim O que a gente precisa entender É que samba e enredo É uma disputa de talentos Eu tenho uma parada comigo Eu acho que eu vim no mundo Para fazer e levar amigos Porque por onde eu passo Eu faço amigos Assim A minha vida musical É exatamente assim Eu cresci Vendo que a galera Disputava samba e enredo E eles eram de fato Oponentes Na sua maioria O que você está falando Aconteceu com o meu pai O meu pai também Chegou uma fase na vida dele Que onde ele passava Deixava todo mundo De boca aberta Porque ele era dentista Então assim Fadico, Totonho Antes da gente chegar Ao final do programa Agradecer muito a vocês Mas eu queria fazer Um pedido Pedido final? Ao Fadico E dizer que a gente tem O último quadro aqui Antes da gente Fazer a assinatura Da camisa Essa coisa toda Que a gente já tem Uma ritualística Em cima da camisa Do programa O último quadro é Para mostrar que o samba Vive O samba está vivo É vocês escolherem Um samba Da autoria De outra pessoa Que vocês acham Sensacional E um samba De vocês Que vocês gostam muito Sim Mas antes eu queria Totonho Ouvir do Fadico Um pedacinho Do samba Que a gente fez Para a Rocinha Que a escola caiu Mas o samba Era lindo Sobre vovó Maria Conga Eu escolheria Esse samba Como sensacional Acredita? Eu já escolheria Esse samba Esse samba Foi injustiçado Porque a escola Fez um desfile Muito bacana É um dos sambas Que eu mais me orgulho De ter feito Sem dúvida nenhuma E a Maria Conga Voltou de novo E a Maria Conga Voltou Como é que ele começa Cláudio? Maria Conga É que vê se demanda Maria Conga É que vê se demanda Saravá Vó beisedeira Preta velha É de arruanda Cabeça vai Nasceu Maria Nobreza Em sua tribo africana Tão livre Quanto os ventos Da savana É a lua cheia Pra testemunhar Que a dor Corta o mar Chora Maria Que a água do oceano Sabe o gosto Da lágrima Que escorre em seu rosto E os santos Que aportam No cais da Bahia Protegem quem já foi Mercadoria Aleluêro Canta o lote No outro canto O chicote Segue a via Da bravura É Maria Da negrura Leiloeiro Canta o lote Esse rapaz é bom Esse samba é lindo demais O Claudio me deu essa letra de presente também Foi outra coisa desse tipo Foi a mesma coisa Veio a melodia A melodia 30 minutos depois Não é possível Esse cara tem tudo guardado Tipo aquela inteligência artificial Vou incorporar Vou incorporar Tipo aquelas Inteligências artificial Eu gostaria até de falar um negócio Que tem uns Compositores que não me conhecem Totonho E Júlio Eles acham que eu só faço letra Sim Tem muita gente que acha isso Porque eu nasci letrista Eu comecei a fazer uma letra com Com o Zé Luiz e o Wilson Cruz Falecido o Wilson Cruz E eles faziam mais melodia E eu aprendi a fazer melodia Mas Eu faço melodia Mas eu me sinto muito confortável Quando eu encontro um parceiro igual o Fadico Que é bom de melodia E eu ficar só responsável Eu me sinto muito feliz com isso Fica mais à vontade Fico mais à vontade Isso é importante Eu aprendi a fazer dessa maneira Porque foi o que eu falei A minha escola O Samirido nasce Vamos sentar aqui E a gente Aí Vamos invadir o Nordeste Vamos vir pra cá agora Sou o Cabra da Peste Não sei o que A gente costuma fazer assim E é um jeito que também dá certo E eu aprendi a fazer dessa maneira com o Cláudio Eu não tinha costume de mandar uma melodia pra alguém Eu recebia muita letra pra musicar Que aí era o contrário E aí eu já tinha dificuldade É onde tá uma coisa que eu já falei isso pra diversas pessoas Que eu acho brilhante no Cláudio Ele consegue pegar uma música Colocar uma letra E ser fiel àquela música que o compositor mandou pra ele Sem mudar Ele consegue ser fiel Eu já tinha dificuldade Quando me mandavam uma letra pra musicar Ou uma música pra eu letrar Quando me mandavam uma música pra letrar normalmente Eu tinha dificuldade Eu mudava a melodia do parceiro Porque aí eu queria colocar Pra encaixar Eu colocava uma palavra Que tinha uma quantidade de sílabas maior Que aquela música ali Ou menor e tal E eu tinha essa dificuldade E eu comecei a estudar isso Dentro das nossas composições O que eu tô falando é uma verdade O Cláudio eu conheço Eu já falei de Cláudio Sim, preciso ver Várias vezes de julho Eu já falei várias vezes Eu não tenho o que falar Mais do que o Cláudio já é E do que representa O que... Ah, tá, desculpe Foi O que que acontece O Fadico tem uma coisa de bom Eu meio parecido com o Cláudio O Fadico tem uma questão da coisa Ele pode não ter a letra Ele pega a melodia Sim E... Não, 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 não O que que tu achou disso aqui? Faz direto isso Verdade Ele faz direto Não interessa se tá ruim Se tá bom Se não tá Se não tá Faz direto Isso é importante Sim, pô E Cláudio Como eu já fiz Sama com o Cláudio Já tivemos juntos Vários Júlio Enfim Cláudio tem uma facilidade Eu falei isso uma vez pra ele E vou repetir de novo aqui Os maiores compositores Que eu já vi Maiores Adoro o André Adoro o Lequinho Tem que te agradecer muito, cara Porque Eu tô em quatro Porque eu tô com 1,70 Não Porque eu aprendo muito Com todos os parceiros Eu aprendo um pouquinho A humildade é muito grande Não, o Cláudio é muito Muito, muito, muito Muito, muito E assim coisas Que já tirou coisas de pedra E assim Os números Os números Mostram isso Mas foi o que a gente falou Dos compositores aqui Tu falou Do Lequinho do Fionda Do André Do Clarão E outros E outros mais aqui Que eu devo estar esquecendo Enfim Eu tô falando daqueles Que eu participei Que eu estive presente E tal Enfim Nas feituras E ajudando como pode Enfim Então isso É extremamente importante Outra coisa Eu queria falar aqui Discutir a questão A questão da feitura É, eu já falei Ele é bom O Cláudio é É, é Lembra disso Eu já conversei Com o Cláudio Que eu já vi Olha o Cláudio Russo pintando Se cuida aí, Paulo Barro Olha o Cláudio Russo pintando Com o carnavalejo A parte de alegoria É comigo Não, mas ele é Olha, eu tô mentindo Já provou Que sabe das coisas Nada te julga Olha quantas coisas Aqui sem repouso Quantas vezes Eu tava te filo Passou o carnaval Tava falando de carnaval Ele tava te conversando Ele tava conversando aqui Aí conversa aqui Eu tava aqui Pô, a escola Não podia ter colocado Aquele queijo ali Daquele jeito Pô, tu viu lá Aquilo ficou ruim Ele tava lá O compositor Enfim, tem conhecimento Você tem que responder A nossa pergunta Vamos lá Qual era mesmo? O samba De outra parceria Dá honra pro Totonho Totonho foi criado Na Tijuca Aqueles sambas antigos Da Tijuca Ele deve ter Eu sei Qual é o samba, Totonho? Eu vou te falar um negócio Tem dois sambas Que eu gosto muito Muito, muito, muito Muito E aí Eu assim Respeitando lá Os demais Compositores Estivessem ouvindo aí E tal Não tô aqui Fazendo médio com ninguém O samba De Carlin Melodia Vicente das Neves Pelé Aquele da Que acabou de passar Tinha falado aí Eu esqueço Ai meu Deus Pedra Preciosa Pedras Preciosas Pedras Preciosas é lindo, né, cara? O segundo samba Pedras Preciosas O segundo samba Eu vou falar O segundo samba Que eu adorei muito Eu não Todo mundo adorou É o samba do Claudio Russo E esse Nós tocamos O Batalá O Batalá E o terceiro samba Na minha humilde opinião Foi o Segredo Segredo E o nosso também Então eu acho que Eu acho que Eu acho que é isso, cara Acho que é isso Cara Eu Tenho o samba Que eu tive a honra E a felicidade de participar Não assinando E me orgulha muito Que eu acho que é um dos grandes sambas Do Carnaval Que é Beja Flor 2018 Esse samba é lindo Mas é pra tocar Vambora 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 Por onde andaras Seus filhos Já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou o amor Vem aprender com a Beja Flor E esse eu tive a felicidade De participar De estar lá aprendendo Lá com a turma E o samba Que pra mim É o É O que é pra muita gente O O Aquarela Que é Tido como o samba do século O maior samba de todo o tempo Eu Eu tenho outro samba Do Império Serrano Que Pô Eu endeuso O Arlindo Cruz O Arlindo Cruz pra mim Tá no mesmo patamar Dos deuses E pra mim Ele é um dos Dos deuses da música Assim Sem dúvida nenhuma E E tem o samba O Arlindo fez aniversário Esse mês Fez 65 anos Tem o samba dele Junte um sorriso meu Um abraço seu Vamos temperar Uma porção de fé Sei que vai dar pé Não vai desandar Vai amar-se Amar-se O que é ruim Que amar sem fim Vai nos libertar Sirva um prato cheio de amor Pro Brasil Pro Brasil Você alimenta Você alimenta Pô Tá maluco O cara que pensa Num negócio desse Olha só que coisa muito louca Uma receita dessa Nós já falamos isso No problema né Vamos O Arlindinho O Arlindinho Teve aqui com Com Igor Leal E o samba que ele escolheu Pra cantar Foi esse samba Ele falou dos dois sambas Tanto do Pé da Preciosa Quanto do Agudaz Não Ele falou do Agudaz Ele falou do Agudaz E esse do Que era chamado Samba do Betinho Cara Porque esse samba Como o cara fala Olha a receita Junte um sorriso meu Um abraço seu Vamos temperar Uma porção de fé Sei que vai dar pé Não vai desandar O cara consegue ser genial E popular ao mesmo tempo Quando o cara Acaba de falar isso tudo E é uma melodia fácil Que vai É Amar se o que é ruim Que amar sem fim Vai nos libertar Sirva um prato cheio de amor Pro Brasil se alimentar O Brasil precisa disso até hoje Cara É uma parada E aí quando chega no refrão O cara tem a genialidade De popularizar Com mim Balei pra te embalar No balanceio Irmão É um absurdo O Brasil precisa ouvir Arlindo Cruz É um absurdo O Brasil precisa ouvir Arlindo Cruz Definitivamente As crianças da comunidade Todo mundo Precisa ouvir o trap Precisa ouvir o funk Porque tem gente genial Em todos esses segmentos Precisa ouvir tudo isso Mas também precisa Conhecer Arlindo Cruz Precisa ouvir Arlindo Cruz Conhecer Arlindo Cruz Como tantos outros Alô rapaziada As crianças Não é só Matuê Que faz coisa boa Matuê é excelente Mas além do Matuê Tem Arlindo Cruz Tem Fadico Totonho Júlio Alves Corro de Rússia Um monte de gente boa por aí É isso Eu achei tão bonito Vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma Vamos cantar o Pedras Preciosas Pedras Preciosas Esse é marcado Vamos cantar o Pedras Preciosas Vamos aqui Pedras Preciosas Quero me enfeitar Em cantar a vida Com o seu olhar Só Tupã sabia Que eu não podia Me apaixonar Pedras Preciosas Quero me enfeitar Em cantar a vida Com o seu olhar Só Tupã sabia Que eu não podia Me apaixonar E hoje Agudaz, agudaz, agudaz Agudaz Vamos fazer um poporrer O Patala Mandou chamar Seus filhos A luz de ouro Milá Conduzem Fado Destino Sou negro Não pesita Tachorrentes Na glória de quebrar Todos os trilhões Na volta das espunas Flutuantes Mãe África Recebo a seus leões No rufa do tambor Atravessando o mar E eu já No sangue trago Essa chama verdadeira Raiz afro-brasileira Sou algo Davido Pandeiro Davido Pandeiro Cantou o outro Davido Pandeiro Defendeu os dois Cantou na avenida O Predas Preciosas E o nego Cantou a agudaz E aí eu vou te falar De uma coisa Eu te falo que na Tijuca Eu acompanho tudo Desde sempre Desde molequinho Pra caramba Minha mãe foi No departamento feminino Da Tijuca Meu pai Da bateria Durante muitos anos Então eu ia sempre Para as finais Eu lembro que Nessa final Eu torcia muito Lá pelo teu samba Torcia demais Ainda mais que tinha Uma galera da Cidade de Deus E eu tenho família Ali na Cidade de Deus Então eu encontrei Uma porrada de gente Fiquei ali E tinha um samba Que se eu não me engano Era assinado pelo Ivinho Que na hora Meio que deu um sacode Na quadra Que tinha um refrão Zão Que era Solteio Meu samba é pra iaia Hoje a Tijuca Chegou Nos braços Joba tá lá Na final Esse samba Fez um Estardalhaço Fez um estardalhaço Na quadra Eu falei Meu Deus do céu Será que esse samba Vai ganhar do outro Tal não sei o que Molecão pra caramba A gente acaba se empolgando Com aquela coisa Daquela apresentação Na quadra Aí no final Não teve jeito Deu que tinha que dar Graças a Deus Totonho Família agradece A gente tá chegando A gente tá chegando aqui As nossas despedidas Foi uma honra muito grande Ter vocês dois É Muita coisa foi falada aqui É Importante É O mundo do samba Eu poucas vezes ouviu Totonho e Fadico Falando o que falaram aqui De coração aberto Falando com transparência E sinceridade Volto a dizer Que eu tenho muita gratidão Pela sua generosidade Além de samba Muita coisa Você já me ajudou E Você foi merecedor O microfone tá aberto Pra você fazer as suas despedidas Ah tá Quero agradecer aqui Meu irmão Júlio Obrigado Cláudia sem comentários Sabe disso Não é Meu irmão Fadico aqui Enfim Agradecer aqui Toda a produção aqui A todos aqui Que Faz esse programa Espero aí Que tenha muito sucesso Ainda mais Do que tá tendo aí E estamos aí abertos O que eu puder ajudar Estarei firme aí Nessa trincheira aí Que é a questão Defendendo o samba Defendendo a nossa cultura Tá certo Obrigado Quero agradecer a vocês Pelo espaço Espaço importante Mais uma vez Eu vou dizer Acredito que muita gente boa Já passou por aqui Vai passar por aqui E é isso Deem mais ouvidos Aos compositores Deem mais créditos Aos compositores Mais novos Mais novos Mais velhos É porque o compositor Tem uma vida útil Tem uma Né Compositor Não Isso é até engraçado Porque a galera Vai chegando devagar Mas os antigos Estão aí Botando pra quebrar Que é o teu caso Do Júlio Clarão Clarão Doutor André André Lequinho Fionda Tudo Botando pra quebrar Chegou a hora da camisa Né Vamos mudar a camisa Aqui agora Pega aí E essa camisa E essa camisa aí Que vocês estão assinando Vai ficar aqui Pra todos assinarem E acabou no programa A produção Vai entregar pra cada um Uma camisa dessa Que é muito legal O Fadico Falou que a dele É XXXGG YG Queria pedir a produção Duas camisas Pra gente poder Entregar Tem que assinar as duas Assina as duas As duas As duas Porque uma A gente vai mandar Pra rezadeira A benzadeira Pra gente voltar A ser parceiro E Eu tenho que ter Assinatura E um fio de cabelo Depois eu passo Júlio O cabelo meu Vai ser difícil Agora difícil Vai ser pegar o cabelo Vê lá da onde Tu vai arrancar esse cabelo Júlio Eu queria agradecer A produção Nesses nossos programas Mas queria fazer um pedido Não bota mais castanha Porque a gente Não para de comer Esse negócio Não tá legal isso Isso é ótimo A castanha é ótima Aqui Beleza Tem um samba famoso Né Fadico Tá começando a ser Muito falado aí Se a polpa é desse jeito Imagine a castanha Imagine a castanha É um samba Bem safadinho A cachaça pode sair daqui Júlio Ou mantenha a cachaça Júlio Alves Que já tá quase acabando Excelente Alô patrocinador Nós estamos precisando De mais cachaça Essa eu vou levar Porque eu ganhei Eu ganhei O negócio do refrão Entendeu? Cadê o prêmio? Cadê o prêmio? Não é possível Gente, obrigado Pela presença de vocês Totonho Obrigado por tudo Fadico Obrigado aí E se Deus quiser Aguarde aí Se nós vamos estar juntos Ano que vem ou não A resposta vem depois Não, eu só aceito isso Se for de novo um almoço Naquela churrascada Era esse Fechou Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tamo junto Qualquer forma Vamos lá Aqui, Fadico Mandando a letra Vou usar com o maior prazer Passaram aqui no nosso programa Muito obrigado Obrigado a vocês, gente Obrigado por tudo Que Deus acompanhe vocês Até a casa de vocês Tá? E né, Claudio Muito legal Essa presença de vocês aqui Quase que você fala Não é segredo Eu amar vocês É Não é, nunca foi Nunca foi O Claudio sabe que eu sou um cara Bastante agregador Me aceita depois, Fadico Vou escrever aqui no guardaná Você vai me adicionar Aqui no Instagram? Eu vou cantar diferente Metade do meu coração É Fadico A outra metade é Totonho Que isso? Aí não tem como Aí não tem como Tijuca 2025 É, não tem como Júlio Alves, Totonho, Fadico Tiago Maines, Claudinho e companhia Vambora Ai, já fechou Mas não me tira disso não É Claudio Russo Tá maluco Gostei Eu não posso te tirar Você é quem me trouxe Valeu, gente Mais um podcast Mandando a letra Vamos lá Vamos seguir Vamos seguir Vamos acompanhar Esse programa tem tudo pra bombar Já está bombando Graças a vocês Preparo o papel e a caneta Que vai começar Manda a letra Quem sabe aparece aquele refrão popular Manda a letra Aquela pergunta marota não pode faltar É treta Cuidado, amigo, pra não gaguejar Tô mandando a letra Tô mandando a letra Tô mandando a letra Júlio Alves tá mandando a letra Tô mandando a letra Cláudio Russo tá mandando a letra